Vídeo de Jardim, 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 Jardim. Seja bem-vindo ao canal de bolas, eu sou o Diaguinho, então rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas Baixo da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar pegando os próximos vídeos. Bom rapaziada, vamos falar aí do assunto que está tomando o cenário esportivo do Vasco E não tem outro no momento Hoje as coisas voltam a normalizar, a galera está voltando do carnaval, quarta-feira de cinzas Depois de uma hora da tarde aí já não é mais feriado Então as coisas começam a entrar no seu devido lugar rapidamente Bom, a cirurgia de Thales Magno foi realizada hoje pela manhã com extremo sucesso E como eu fiquei sabendo dessa informação foi através da OneFootball A OneFootball que é um parceiro aqui do canal É o melhor aplicativo de futebol do mundo É o aplicativo que eu, Dieguinho, uso para me manter muito bem informado Hoje eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que uso um pouquinho do aplicativo Então, você clica na logozinha aí da OneFootball Abre, ali tem as notícias O Vasco está marcado como meu clube do coração, está personalizado Então rapidamente eu passo as notícias, clico ali e pum A OneFootball me notificou sobre a cirurgia de Thales Magno Feita hoje pela manhã, hoje pela manhã foi boa Hoje pela manhã com sucesso Inclusive matéria feita pelo Globosport.com Então rapaziada, vocês viram aí como é simples, é fácil O aplicativo é completo A OneFootball é um parceiro do canal Futebol Aço Baixe agora, o link está aqui na descrição do vídeo E ele é totalmente gratuito Funciona tanto para Android quanto para iOS A OneFootball é um parceiro do canal Futebol Aço Bom rapaziada, complementando a notícia do Thales Magno O diretor médico do Vasco Deu uma mini entrevista, né? O pessoal do Globosport.com Ali na porta do hospital onde o Thales foi operado na Barra da Tijuca Então vou deixar com vocês aí rapidamente as palavras aí do doutor Marcos Teixeira E as imagens são do Marcelo Baltar do Globosport.com Ele colocou essas imagens lá no Twitter dele Então agradecer aí e dar os créditos de quem são as imagens A cirurgia correu super tranquilo, de forma muito boa O Thales se comportou muito bem ao longo da cirurgia Foi uma cirurgia tecnicamente boa de se fazer A gente ficou muito satisfeito com o resultado A gente usa um parafuso, esse parafuso vai por dentro do osso De forma a comprimir a fratura, o traço de fratura Então a gente considera que a cirurgia foi um sucesso Se Deus quiser vai voltar muito bem aos campos dentro de breve Bom, esse tipo de fratura permite que a gente adote Algumas características de recuperação um pouco mais acelerada Então a gente permite que ele comece a mexer o pé já com a precoce Ele usa uma hemodulização, essa hemodulização pode ser retirada Para fazer fisioterapia, reabilitação Fazer uma reabilitação muscular do grupamento não afetado Então a gente pode começar já precocemente uma reabilitação da coxa, da perna Ele vai ficar algumas semanas sem colocar carga, sem pisar Bom rapaziada, então é isso, o Thales Magno Foi feito a cirurgia, foi feito com sucesso Como vocês viram a informação do médico aí Essa cirurgia permite que o Thales volte de forma mais acelerada Para que possa dar uma acelerada no processo Logo logo o Thales já está pisando no chão Depois vai para a fisioterapia A expectativa é que ele volte a treinar com o grupo no final de maio Que aí daria os 90 dias mais ou menos Então vamos ficar aguardando novidades, cena dos próximos capítulos Graças a Deus, Thales está bem? A cirurgia foi um sucesso Bom, falando agora rapidamente sobre E aí, Thales está machucado O que nós podemos fazer agora? O que o Abel vai fazer com o elenco? Como o clube vai jogar? Eu acho que para o substituto do Thales não vai ter muito mistério Já tinha um menino pedindo passagem aí Que estava jogando muito bem Inclusive muitos já pediam como titular Eu pelo menos queria ver ele tendo mais sequência Já que o Marrone está muito mal Então, quem ganhou essa vaga aí com certeza foi o Vinícius Não na vaga do Marrone Agora irão jogar ambos juntos Vinícius, Marrone e Germancano Assim provavelmente irá jogar o time do Abel O Fred Guarim está chegando Já contra o Rezende no sábado agora Dia 29, lá em Volta Redonda O Guarim já vai para o jogo Não sei se titular Provavelmente deve entrar no segundo tempo Mas, pegando sequência, ritmo de jogo Óbvio que o Guarim vai ser titular dessa equipe E por esse período até o Thales voltar Temos o Martim Benítez chegando também no Rio de Janeiro Entre hoje e amanhã Então, que é o meu acho que o Abel deve montar esse time Ele não deve fugir muito disso De André, Marco Júnior, Fred Guarim Com a contusão do Thales, ele deve estar jogando Ali com Benítez, Marrone e Cano Porque eu acho que dificilmente ele vai tirar o Marrone Eu acho que isso é até uma ideia da própria diretoria De querer manter o Marrone jogando, valorizando Para fazer caixa Acho que passa por aí também a manutenção do Marrone Muitas vezes Essa insistência com o Marrone Que ele tem que dar certo para vender Acho eu, isso não é uma informação É uma opinião Então, acho que deve funcionar assim Tá, Diego, e depois quando o Thales voltar Aí eu já não sei O Benítez, ele joga tanto por dentro Quanto joga por fora de beirada também Então, o Abel pode de repente tirar o Raul da equipe Botar o Guarim um pouco mais para trás Jogar aqui com o André, Guarim e o Benítez Uma linha de três como ele vem jogando E como atacante, de repente ele joga ali Com o Thales, Marrone e o Germancano Então, eu acho que ele pode jogar assim, dessa maneira Ou ele pode talvez também Trazer o Raul de novo para o time Aí ele joga com André, Raul e Guarim Jogando aqui como terceiro homem de meio Benítez, Thales e Germancano É uma possibilidade também jogar com o Benítez na ponta Então, é por aí mais ou menos que o time vai jogar Se for num 4, 2, 3, 1 Aí ele pode jogar aqui com o Guarim e Thales Desculpa, Guarim e André O Guarim sendo esse homem com chegada O Benítez centralizado Aí aberto É mais ou menos o mesmo esquema É só adiantar esse homem do meio E recuar um dos volantes para trás Faz mais ou menos o mesmo desenho Cano, Thales, Marrone e o Benítez aqui com o Guarim Então é isso, rapaziada Acho que é assim que o Vasco vai jogar Deve ser assim, não sei Vamos aguardar aí Porque temos que ver como que o Abel vai raciocinar Como que ele vai sentir o time De repente tem entrosamento Tem encaixe, tem que botar para jogar junto Então é só uma suposição Não tem como saber se é assim Que o Abel Braga vai escalar o time do Vasco para jogar Então é isso, rapaziada Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês Agora de manhã A qualquer momento chega em volta Você quiser ajudar aqui com o canal Quiser virar membro do nosso grupo aqui Participar do grupo de WhatsApp Vem que o grupo está pegando fogo A galera lá é aloprada É quase mil mensagens por dia É porque a resenha é muito boa A galera troca muita informação ali também Então, vire membro do canal A partir de 699 Em breve vai ter sorteio de camisas oficiais Para quem é membro do canal Então é isso 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento chega em volta Vasco A cada dia te quero mais porque sou mais caído E o sentimento não pode parar Olê, 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 olê Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia te quero mais porque sou mais caído E o sentimento não pode parar